E tamo de volta com mais gameplay de Warhammer 4K Bolt Gun, galera. Vamos continuar aqui. Episódio passado a gente deu uma surra nos hereges e acabou derrotando o boss lá que tacava magia na gente. Olha quanta influência, cara. Opa! Tem bicho voando aqui! Que isso? Não consigo fazer minha introdução, cara. Não consigo fazer minha introdução. Olha isso! Que isso? Me deixa fazer minha introdução, jogo. No vídeo passado o áudio do meu microfone ficou baixo, né? Porque é tanta fodicidade nesse jogo, né, galera? É tanta fodicidade no jogo. É tanto tiro. É tanta bala. E a gente não consegue... Acaba que o microfone fica baixo mesmo, né? Eu não tô nem aí. Não vou editar áudio de nada. Não vou melhorar o áudio. Vocês que se fodam. Desculpa, galera. Gosto muito de vocês. Maluco. Essa parada é... Corrupção. Tem um portal aqui. Eu vou ter que passar pelo portal, é isso? Opa! Isso tá total Doom, mano. No Doom a gente ia pro... Pro mundo dos demônios. Eita, caralho! Emboscado! Maluco! Quase que eu não consegui acertar ninguém aqui. Eita, caralho! Tem que matar um, pelo menos, que morreu. Morre! Eu tô ficando sem munição da Bolt. Não! Minha Bolt tá ficando sem munição, desgraçada. Recupera aqui, recupera. Opa! Eu recuperei a munição. Pelo menos recuperei a munição de metade das armas, né? É, parece que sim. Na real, recuperou tudo, né? Agora que eu tô vendo... Porra, eu não consegui subir. Não consegui subir. O que é isso aqui? Sai, bichão! Toma! Toma! Deixa a chama! Morreu pra Serra Elétrica! Por que que a gente fala Serra Elétrica, se o nome em inglês é Chainsaw? É Moto Serra. Quem souber a resposta aí, manda nos comentários. Ai, des... Ai, des... O! O que é isso? Não sei se eu subo Se eu continuo explorando Ah, tem item secreto ali Não tão secreto, né? Se tá num lugar tão óbvio Granada de bortes Ai, caiu O inimigo não nasceu Foi embora, coitado Cara, granada de bortes Será que dá bastante dano? Let's subir Let's descobrir Nossa, esse vício tava bugado dentro da parede Pronto, morreu Aqui é o portal pra sair Tome Não vai sobrar nada Tá, ali é o portal pra sair Mas o que tem aqui em cima? Vou continuar subindo Oh, pra cá Não tem como vir Pera, tem como ir pra lá sim, galera Não é isso Oh, um segredo Nossa, o que que é isso, mano? Que sala secreta Que que é isso, mano? Que nojeira Que sala Tem um cérebro no chão, cara Olha Sai fora, mano Sai fora, mano Como é que eu volto agora lá pra cima, hein? Como que eu volto lá pra cima? Dá pra ouvir alguém falando aqui, não dá? Agora eu não tenho a mínima ideia de pra onde eu vou, mano Vamos pular aqui embaixo Ô, caralho Olha onde eu caí Olha onde eu caí, mano Ah Beleza, eu meio que voltei pro começo Tá, vamos continuar Opa, vamos pegar a cura aqui Duzentão Vambora Vamos lá Vamos lá, vamos subir Eu caí, maldito Tudo isso pra pegar um segredo, mano Nem pra gente ganhar uma muniçãozinha, nem nada Aê, vambora Aqui atrás Não tem nenhum segredo Só pra checar Quase que eu fui pro chão Que lugar é esse? What is this place? Esse roxo me incomoda, mano Essa cor roxa no cenário meio que incomoda Mata com plasma O plasma Tá sendo muito útil, cara Putz, eu voltei pro começo de novo Acho que eu voltei Não, não voltei pro começo, não É o outro lado, né Não é o começo É o outro lado da parada Maluco Eu vou te dar um demônio Cacete, velho Mete o time nesse bicho Morreu Nunca mais vieram os servos de Nurgle, né Só vieram Agora a gente só tá enfrentando o culto de Slanesh Só tão vindo os servos É... Da sedução Do... Que fazem portal O cacete Pronto, mata tudo Pronto 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 Cadê, mano? Eita Vamos lá Portal Nossa, mano A granada é muito OP Ela dá dano até em mim essa granada Eu não queria ter gasto ela aqui, mas... Eu pensei que fosse vir mais inimigo O jogo me enganou Porra, jogo Tu me enganou, cara Eu pensei Vai vir mais inimigo Vou gastar a granada do Vortex aqui Cacete Quantidade de portal Pra onde é que eu vou aqui, maluco Onde é que eu vou, mano? Ah, vou vir reto na frente aqui Opa Ah, meu Olha isso, cara Nossa, tá tudo torto Eu vou ser ratudo, cara Caramba O que que tem pra cá? Que lugar torto, cara Ah, eu tava ali embaixo Não tava? Ah, eu tava bem ali O que que tem pra cá? Na... Opa Peraí Tá, eu vou tentar pular aqui depois Mas primeiro eu tenho que ver o que que tem pra cá Eu tô muito curioso em pular aqui Ah, não, 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 nada aqui, nada aqui Eu vou tentar pular aqui, mano Parece que é o lugar certo This is the right place Eita porra Voltamos pro comecinho? Não, voltamos pra... Eu não vim por aqui ainda Posso pular aqui Vim pra cá Ó, porra Quase que eu caí no buraco Será que eu achei o caminho correto? Ah, meu Deus do céu Caramba, cara Qual que é o caminho certo em... Opa Avança e para frente Ok Eu acho que é pra seguir o marcado na parede, né É, pra seguir onde tem sangue Que lugar bizarro, cara É pra cair aqui É pra vir aqui Acho que eu tô vindo certo Provavelmente Eu acho que eu tô vindo certinho Não tem nada pra gente ver aqui Provavelmente tem um segredo por algum lugar Mas eu tô nem aí Rapaz, que lugar é esse? As caveiras tudo aqui, cara Ah, sai esse roxo bizarro Não tem nada aqui eu já tive beleza eu nem sei porque que esse lugar que estranha né ah tem um portalzão aberto aqui agora meu olha isso a torre tá aberta e tem um portalzão aqui e por deus pulgo que que é isso que apareceu o que que é isso velho e e e e e e e e e O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?